E aí pessoas, beleza? A gente tá aqui gravando uma domínio de Far Cry 4 Bom, a gente tá aqui do lado de uma missão A missão aqui do... Eita caramba, eu já morri Aqui do... Da Amita e do Sabal, vamos lá AJ, você chegou bem na hora A transmissão do Pagan está começando Sobre o que é isso? Não faço nem ideia, irmão Mas vamos descobrir Querido povo de Kirat Tenho certeza de que vocês ficarão extasiados em saber Que os boatos sobre minha morte São completamente falsos, falsos Estou vivo E está tudo certo A mudança faz parte da vida Imploro que os Kirat olhem para o meu exemplo Como a influência positiva que ele é A força é necessária para a mudança E eu sei que todos vocês possuem essa força Bom, eu recentemente passei por uma mudança dentro da minha própria organização Após anos de dedicação A senhorita Noor e Paul de Plur decidiram mudar de Ares Tenho certeza de que todos nós desejamos tudo de bom para eles daqui em diante Como eles temos de ver o futuro Não o passado O atentado contra a minha vida não passa de um Sintoma da resistência à mudança Acalmem-se Pois Yuma Lao Minha comandante-chefe de confiança Supervisora da mineração nas instalações K.E.O. Está sempre entre mim e qualquer possível assassino Ela preferiria morrer A deixar que qualquer coisa aconteça comigo Vai em frente, eu te desafio A testar a determinação dela Em resumo Mudanças são positivas Aceitem-nas Seu rei está vivo Comemorem E Yuma está como uma sentinela A espera Venham com tudo Parece que ele está chamando a gente As minas Sabe o que fazer Vingança Vamos pegar meu buzzer aqui E tranquilo Agora que eu vi, né Tem o buzzer aqui Isso vai ser bom Chegou perto Volta, volta, volta Volta Passei grande parte da minha vida Me desculpando pelas primeiras impressões da Yuma Ela tem uma habilidade extraordinária De fazer introduções horríveis Adoraria que vocês dois se conhecessem em condições melhores Ela é mesmo a força propulsora Por trás de grande parte do meu sucesso Ela faz acordos com meus compradores internacionais Ela apolicia Nory de Blur Até encontra tempo para controlar o meu exército Bem Até que a sua recente obsessão pela superstição Kirate a dominou Ela acha que eu não sei Sobre as expedições que envia para as montanhas Procurando pinturas mágicas E cortei Beleza, chegamos aqui Procure por Yuma Tá, o próximo passo É matar Yuma Pelo visto É, não deu certo É, não deu certo É, acho que eu achei o que era para fazer Que loucura Que loucura Um menino como você Para me matar Depois de tudo que eu fiz por ele Antes que a puta da sua mãe aparecesse Ele era destemido Ninguém podia enfrentá-lo Então sua mãe Sua mãe Meu Deus Está metade Shangriela Metade normal Amito e Sabau Quero que entrem em todas as casas E encontrem todas as crianças Tragam-nos para mim Não, não é o Sabau É só a mita Ela enfraqueceu a determinação dele Transformou ele num covarde Ele deixou de ser rei naquele dia Ele estava quebrado Trago Está aí agora Ah, enchei Aí Yuma Meu Deus Trago Meu Deus Faz morrer Como que eu vou destruir o portão? Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.